Música Meu nome é Kátia, eu sou uma franqueada mercadótica há seis anos. Tenho seis lojas como franquia. Falando pra vocês um pouquinho da minha vida pessoal, eu nasci, na verdade nem fui em uma cidade, eu nasci na zona rural de uma cidade chamada Guajeru, vim de uma família muito humilde, estudei parte da minha infância na zona rural, com sete anos eu fui morar na cidade pra continuar os estudos e daí então meus pais também foram pra cidade, né? Com isso eu aprendi a trabalhar desde nova, então desde os sete anos eu já tinha alguns trabalhos que eu já fazia, que era olhar o filho dos outros, que era cuidar dos meus irmãos, que era cuidar das coisas de casa, então sempre fui bem desenrolada pra isso. E também muito nova comecei a lidar com pessoas. Com 12 anos eu já tinha barraca na feira com minha mãe, então já lidava com o público e isso já me chamava muito a atenção. Com 15 anos eu vim pra Vitória da Conquista, o meu pai procurou o Joaquim pedindo pra que pudesse me dar uma oportunidade de aprendizado e graças a Deus o Joaquim me deu essa oportunidade, me colocou como estagiária. Com 15 anos eu estudava de manhã e trabalhava na Mercadótica à tarde, né, como estagiária. E a Mercadótica me ensinou tudo sobre trabalho, tudo que eu sou hoje eu devo parte à Mercadótica. Então, com isso a gente comecei os trabalhos no meio turno, com dois anos eu comecei a trabalhar no período integral, arrumei um outro trabalho na área da saúde, que é a enfermagem, e mesmo assim não larguei a Mercadótica. E daí então estou na Mercadótica até hoje, né, hoje uma franqueada. Passei por todos os setores da Mercadótica e hoje eu me sinto realizada totalmente. Não tenho nem como dizer que foi uma decisão minha de imediato se tornasse uma franqueada Mercadótica, né. As consequências acabam me levando a isso, porque eu amava muito o que eu fazia, né. Fazia, sempre fiz como se fosse pra mim, tudo dentro da Mercadótica. E acompanhei todo o processo de evolução pra Mercadótica se tornar uma franquia. Com isso, algumas pessoas dentro da Mercadótica viam em mim um potencial como um franqueado. E aí um dia já falou assim, ah, de Joaquim, por que você não comprar uma franquia de Joaquim? Eu falei, Joaquim, eu não tinha dinheiro. Eu realmente não tinha dinheiro. E aí ela falou, Joaquim, vou pedir você, eu tenho um filho de você, vai lá. E aí eu falei com a minha esposa, a gente tinha um carrinho de passeio, né, e ele falou, não, a gente veio de um carro. Minha sogra falou, não, eu tinha que emprestar a escola de cheque. Meu pai, eu compro cheque, não deu pra cobrir. E aí a gente, a gente, a gente... Tudo tem que existir amor pelo que faz pra dar certo, né? Então eu amo o que faço, né? Faço com a maior dedicação do mundo. Por uma questão de oportunidade, que às vezes a oportunidade bate na tua porta, você não pode deixar escapar. Por acreditar no trabalho Mercadótica, por conhecer a Mercadótica, que eu já conheci há 13, 14 anos dentro dela. Então eu sabia que era um trabalho sério, sabia que era um trabalho voltado pra saúde visual. Então o nosso bem maior era a saúde do nosso cliente Então isso me encantava Então a Mercadótica me fez ter essa sensação De que eu estava fazendo por inteiro um trabalho Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação E fazendo o bem ao próximo E com isso ganhando dinheiro Eu acho que todos os dias a gente tem que fazer uma boa ação E na Mercadótica, além de vender óculos Eu me sinto fazendo boa ação todos os dias Por que eu tenho sucesso? Porque eu acredito que sucesso você tem em qualquer lugar que você esteja Que você se dedica o máximo ao que você faz Porque não tem trabalho que não tenha resultado Acho que seria o ponto principal aí E segundo, porque a Mercadótica me deu todo um suporte pra isso, entendeu? Porque eles investem em aprendizado, em conhecimento Facilidade ao produto O suporte, a dedicação de um todo da equipe Mercadótica Vamos dizer aí, um acompanhamento mais próximo Daqui a cinco anos eu me chego na Mercadótica Agora uma Mercadótica com o dobro de lojas que eu tenho, entendeu? Uma Mercadótica mais conhecida do que ela é Uma Mercadótica com mais tecnologia Uma Mercadótica com um diferencial pra todos Não foi fácil chegar, mas nós chegamos E a gente quer ir muito longe Tá? Então, acho que seria a mensagem que eu deixaria pra mim no futuro E esse chegar muito longe, encoe com certeza a Mercadótica Tem que ter muita dedicação, tem que abrir mão de muitas coisas Então, como a vida pra mim desde pequena nunca foi fácil Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida fácil Diante de tudo que eu já vivi em minha vida, tá? Mas o trabalho Mercadótico, o trabalho como qualquer outra empresa Vai requerer de qualquer um de vocês muita dedicação Não basta ter só o dinheiro, porque não vai funcionar Eu estou hoje com seis lojas Mercadótica E quero ter o dobro disso, com certeza Eu estou hoje com a vida 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 Eu estou hoje com a vida